Olha aí pessoal, estamos aqui com um caminhão 710 para vender aqui, o carro se encontra aqui em Brasília, Distrito Federal Sou Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos e peguei esse caminhão Nesses tempos eu filmei igualzinho esse daqui, botei no canal e vendi, graças a Deus deu certo Aí encontrei esse outro aqui, só esse outro aqui é o seguinte, esse aqui é o ano dele, ano 2000 O motor dele foi feito faz dois anos, o rapaz mandou falar que o motor foi feito faz dois anos mais ou menos E esse caminhão está zerado, já com os pneus, dois pneus zero na frente aqui Olha aí, olha os pneus, o carro está show de bola viu, ano 2000 ele é 710 Está para vender, já já vou falar o preço para você, fica no vídeo Está calçado de pneus, aqui é só pegar e viajar Olha, calçado de pneus aí, muito bom de chassi Olha o baú né, vocês estão vendo O tamanho dele que eu não sei falar para vocês direito, mas eu sei que é um baú grande Vamos ver se o rapaz, não sei se vai poder abrir aqui dentro Vamos filmar aqui por dentro Ei, daria para abrir o baú para nós filmar o baú por dentro Já já eu falo o preço, fica no vídeo aí, o carro está aqui em Brasília, esse caminhão está aqui em Brasília, distrito federal Era no 2000, mas todo revisado, pronto para viagem Se eu pudesse abrir o baú para me filmar um pouquinho por dentro aí, seria bom Olha os bancos dele no mercado Teto solar Show de bola Vou subir aqui para filmar melhor para vocês Muito bom de painel, falou para mim que a mecânica do caminhão é toda revisada, né? Pode pegar e viajar para qualquer lugar, né? Não tem nada quebrado, tudo funciona Ele está com as mil rodadas? 265 mil, tem banco sofá-cama Olha aí, tem banco sofá-cama Não tem podre 265 mil, mas o motor foi feito há dois anos, você falou, né? Foi dois anos É novo, não é recapado Não é recapado Não é recapado É novo mesmo Olha aí, pessoal Contrafecho Eu não entendo muito de caminhão, não, mas se você puder falar É 4,25 entre eixo original Qual o tamanho desse? 5,5 5,5? É original Olha aí, pessoal, tem 5,5 aqui o... O tamanho do baú, 5,5 por... 2,25 de largura 2,25 de largura 2,40 de altura Olha aí, ó Isso é um material de mudança da largura? Aham Você faz mudança para qualquer lugar do país também, né? Olha aí, pessoal Então, quem quiser comprar esse caminhãozinho aqui, vai falar comigo Eu já vou pegar o telefone dele aqui Daí eu vou fazer a intermediação, a ponte entre o comprador e o vendedor Beleza? Valor do caminhão, 110 mil reais, tá? Quem quiser comprar Fala comigo aqui, já vou anotar o telefone dele Olha o tanque de prástico, né? Tanque original da... 150 litros Olha aí, ó Óleo trocado do canto, da caixa e do motor Tá tudo revisadinho Tudo revisado Só pegar e viajar É Muito bom de gabine, hein? Bem inteiro Pode nenhum Eu vendi um 2006 aqui Tava dessa conserva aqui, ó E esse seu é 2 mil, mas é mesmo caminhão É, não tem pôde, ó Né? É, ó Dá pra abrir aqui pra nós mostrar o motor? Tem que ter um, tem Ó que caminhãozinho inteiro, pessoal Pronto pra viajar pra qualquer lugar do país, aí 110 mil reais Bateria nova, tacógrafo Bateria nova Aqui não tem que fazer nada, só viajar Só viajar, é transferir Olha aí, pessoal Nunca foi batido, realmente O caminhão todo original Ano 2000, mas vou falar pra você Comparado com o 2008 2010, pela conserva dele Mecânica foi feita o motor há 2 anos atrás Quer dizer que tá novo o motor Eu tô vendo aqui, o caminhão é É bem inteiro mesmo Não é batido Nunca foi batido Farol original O antigo dono ficou com ele 17 anos Ficou 17 O que que ele é? Segundo dono? Terceiro dono? Cara, ele comprou lá em Goiânia, né? Hum Eu sou o terceiro dono Você é o terceiro dono Não, o caminhão tá show de bola, hein? Olha aí, pessoal Caminhão, terceiro dono 110 mil Tá aqui em Brasília Distrito Federal Quem quiser comprar Funciona tudo É, tem que funcionar Não, muito inteiro, viu? Eu vendi o 2006 Tava desse jeito aqui Só que o rapaz que comprou Teve de botar dois pneus Botou bateria Revisou Gastou um dinheirinho nele Esse aqui não tem que fazer nada É só viajar Olha aí, ó Pessoal, tá aqui em Brasília Quem quiser comprar Entra em contato comigo Pelo meu telefone Já vou pegar o telefone aqui do proprietário Na hora da venda Eu vou estar junto com vocês Eu sigo a negociação 110 mil reais Chama nós no zap aí Deixa o like Se inscreva no canal, galera Tá me junto aí Vendendo qualquer tipo de produto Caminhões, carros, tratores Vans Chama nós no zap aí Vem, vambha? Vem, vambha? Vem, vambha! Vem, vambha! Obrigado.